E aí pessoal, sou Jadson Gomes e estamos de volta com mais uma edição da BrasilJS Weekly. Essa é a edição número 382 e o que é a BrasilJS Weekly? É o teu compilado semanal de notícias de tecnologia no Brasil e no mundo. Vocês recebem de bandeja aqui com a curadoria da BrasilJS. Nessa semana a gente vai falar sobre o Dino, que está virando uma empresa. Isso mesmo. A gente tem também o PHP que foi hackeado. Na verdade o repositório Git do PHP foi hackeado. E a gente tem aí talvez um possível fim do Google Amp. Me acompanha aqui para saber mais sobre essas notícias e várias outras também que essa semana está cheia. Vamos para a primeira notícia então que pegou bastante gente de surpresa. Eu incluso, que foi o anúncio lá do time do Dino. Na verdade lá o Ryan Dahl e mais uma pessoa do time. Eles anunciaram que o Dino, o Dano, está virando uma empresa. Que eles levantaram 4.9 milhões de dólares aí num fundo de investimento. Isso mesmo. Então o projeto aí que já vem chamando bastante a atenção da comunidade dev. Aparentemente começou a chamar a atenção de investidores. A gente tem vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o impacto do Dino no mundo Node.js. Enfim, no mundo do desenvolvimento de software em geral. E também temos um Hello World. Onde eu mostro ali como fazer um Hello World com o Dino. Então vocês podem conferir esse vídeo aí. Bom, falando um pouco mais sobre o anúncio. Eu achei bem interessante assim. O primeiro fato curioso é que dentre os investidores, as empresas que estão investindo nesse fundo. A gente tem o Guilherme Rauch da Vercel, o Next.js. Todos esses projetos interessantes. Então estão envolvidos aqui nesse investimento no Dino. Isso é legal de acompanhar. A outra coisa que vale salientar, que eles deixaram bem claro nesse post. É que o Dino continua um projeto open source. E que a criação dessa empresa vem justamente para sustentar o projeto open source. Então esses 4.9 milhões de dólares, eles vão ser investidos para melhorias, correção de bugs, investimento lá em todos os... O roadmap que eles têm já de desenvolvimento, que é bem grande. E fazer o Dino de fato virar uma plataforma aí cada vez mais utilizada. Eu acho interessante esse movimento. A gente já acompanha, quem acompanha aqui os nossos vídeos e o site da Brasil.js, a gente já falou algumas vezes sobre o Dino. E é interessante assim, se a gente fizer um comparativo, o Dino é relativamente novo, tem 3, 4 anos. E agora eles estão com esse investimento que dá uma diferença de como foi com o Node.js. O Node.js tinha uma empresa por trás também. Apesar de ser um projeto open source, teve um monte de controvérsia. Quem lembra lá da Joint, que era uma empresa que tinha contratado o Ryan Dahl, que é o criador lá do Node.js. O criador do Dino também. Então, algumas coisas rolaram lá naquela época. Pelo que eu entendo na visão do Ryan, o projeto meio que perdeu o rumo. No caso, o Node.js. Apesar de toda a sua popularidade, a gente ama o Node.js aqui. E agora o Dino está indo por um outro caminho. É um emaranhado de tecnologias. O Dino não é uma linguagem, assim como o Node.js. Tem JavaScript, tem TypeScript, tem Rust, no caso do Dino e várias outras coisas. Tem uma abordagem interessante de módulos da web. E eu acho isso muito legal, de se aproveitar das especificações da W3C e da web aberta. Eu acho isso muito interessante. Vale a pena acompanhar o futuro do Dino. E o PHP, em nossa linguagem querida, amiga do coração. A gente teve uma notícia que também pegou a gente de surpresa essa semana. Que foi um repositório do Git do PHP que foi hackeado. Isso mesmo. Então, em uma nota lá, o pessoal anunciou no dia 28 de março agora, no último domingo. Mudanças no workflow de commits lá no repositório do Git do PHP, justamente por conta desse ataque malicioso no código da linguagem. E olha só que malandrinho esse ataque, né? As pessoas que fizeram ataque e conseguiram, de alguma maneira que não se sabe até o momento, pelo menos até o momento de gravação desse vídeo aqui, conseguiram se passar pelo Rasmus, criador do PHP, e pela Nikita, né? Que também participa lá, acho que mantenedora do projeto, alguma coisa assim. E conseguiram se passar por essas pessoas, pessoas importantes, né? Dentro do projeto. E fizeram um commit que era corrigindo um typo aqui, corrigindo um erro de escrita, né? Que é uma coisa que a gente normalmente faz quando tem, de fato, um erro de escrita, pra tentar inserir um código malicioso lá no meio. Ainda bem que o pessoal se ligou disso, né? E estão fazendo uma varredura agora em todo o repositório pra ver se tinha algum outro tipo de commit desse tipo. Até então a gente não sabe como é que isso ficou. Mas eles já anunciaram, então, essa mudança de workflow de commit e também que estão indo para o GitHub, de fato. Hoje o PHP tá no GitHub, só que ele é só um espelhamento, né? O repositório Git do PHP é mantido, pelo que eu entendi, pelo próprio time do PHP. E aí, com certeza, que tinha uma vulnerabilidade que permitiu que esse ataque acontecesse. Agora, então, o PHP vai totalmente lá pro GitHub e vai seguir alguns fluxos, vai seguir esse novo workflow que o time montou. E agora chegou a hora do jabá aqui na BrasilTS, mas é um jabá muito bom. Acompanha aqui, né? A gente tem aí um treinamento JavaScript Expert com o Eric Wendel, isso mesmo. E a gente tá com uma parceria com ele aí, uma parceria que tá dando 500 reais de desconto até o dia 2 e 4. Um dia depois que esse vídeo aqui tá saindo. Então, ainda dá tempo. A gente tá fazendo essa parceria porque a gente acredita lá no conteúdo do Eric, né? Um conteúdo realmente avançado. Então, vocês podem olhar. A gente vai deixar um post linkado aqui com tudo que tem no curso. Se vocês se interessarem, tiverem a grana pra investir, vale a pena, né? Dá uma conferida. Tem lá. Se não gostar do curso em até 100 dias, pode pedir o dinheiro de volta. Pode parcelar. Tudo mais. Tem todos os detalhes aqui na página do curso. Tem os detalhes aqui na página da BrasilTS também. E se vocês tiverem vontade, então, tiverem a possibilidade de fazer, vale dar uma conferida. E essa semana saiu um post bem legal aí que eu escrevi pro portal da BrasilTS, né? O site da BrasilTS, BrasilTS.org. Ele também foi por e-mail na nossa newsletter. Então, já fica a dica aí pra vocês se inscreverem. Sempre tem conteúdo lá. Nunca spam. Sempre conteúdo com uma curadoria e conteúdo original aqui da BrasilTS. Dessa vez a gente falou aí, então, sobre o Flow, que é um browser leve que desafia o status quo com a sua própria engine. E aí eu convido vocês pra, né, tanto ler esse artigo e parar pra pensar aqui comigo, né? Já parou pra pensar em quantas engines aí, quantos motores de navegadores ainda são relevantes atualmente? A gente já falou em algum momento sobre isso aqui no canal da BrasilTS, né? Quantas engines tem por aí WebKit e o que mais, né? Então, o Flow vem com uma nova proposta que é justamente criar um motor aí, né, um engine do zero. E aí, nesse post aqui, a gente fala um pouco dos motivos, do porquê que ninguém aposta mais nisso e porquê que é relevante, assim, alguém começar a fazer isso. Então, nesse post a gente conta, vou falar um pouquinho aqui, a gente fala sobre a origem lá das engines, qual foi a primeira engine, né? Hoje a gente tem aí uma dominância de mais de 90% do WebKit. E, na verdade, a gente tem o Blink, né, e tem o WebKit. E aí a gente tem os outros navegadores que usam o Chromium, e aí o Chromium usa o WebKit, ou usa a Blink, sei lá, já é uma confusão, mas a moral da história é mais de 90% usam a mesma base de código ou alguns forks que foram acontecendo no meio do caminho. Isso porque uma engine de navegador é um software, um dos softwares mais completos que a gente tem na atualidade. Justamente por isso, né, Microsoft acabou adotando o Chromium, Opera acabou adotando o Chromium, todo navegador que nasce aí quer já usar uma base sólida, né? Só que isso faz com que a gente tenha uma coisa só, né? A gente já falou sobre isso aqui, a gente tem a predominância de uma engine só. Isso é ruim para a web aberta, isso é ruim para o mundo dos negócios, é ruim para tudo, né? Hoje, infelizmente, a gente chegou nessa realidade, por isso que eu olho com, particularmente, né? Olho com bons olhos quando eu vejo, assim, uma empresa independente lá que está criando um navegador e eles optarem, então, por fazer a sua própria engine. Claro que eles têm o motivo deles, eles precisam de algo muito leve. Então, não tem como ser leve já se baseando aí no WebKit, no Blink, alguma coisa assim. Então, vale dar uma conferida. Por enquanto, ele funciona para Raspberry Pi, essa é a ideia, essa empresa faz sistemas embarcados. Eu vou confessar que eu testei aqui no meu Raspberry Pi e eu não consegui fazer funcionar. Ainda, ainda vou tentar de novo, porque, de fato, rodar um navegador no Raspberry Pi é muito ruim, é muito pesado, né, rodar um Chromium ou um Firefox. Eu fiquei bem interessado em testar o Flow. Depois eu vou dar mais uma investigada e vou ver se eu consigo fazer funcionar. A gente fala bastante de React, de Vue, de Angular, de JavaScript Vanilla e de várias outras bibliotecas e frameworks que nascem por aí. E, de vez em quando, a gente fala do Svelte, isso mesmo, né. Até hoje eu não consegui ainda parar para fazer nada com o Svelte. A gente não teve a oportunidade de desenvolver nenhum projeto, mas ele está sempre ali, né. Daqui a pouco a gente vai conseguir. Talvez agora, inclusive, seja o momento, se essa é a tua realidade, né. Foi lançado aí o Svelte Kit Beta. Depois de cinco meses e centenas de commits, eles comentam lá no post deles, finalmente está disponível aí o projeto, né, em fase beta. E é legal que eles se caracterizam, né, esse projeto, o Svelte Kit, como um Next.js para o Svelte. Então eles também trazem a abordagem do server-side rendering, usando os componentes ali do Svelte, utilizando todos os benefícios que se tem do Svelte, né, de apostar bastante aí na padronização, na web aberta e tal. Eu achei muito interessante o Svelte Kit. Eles comentam que ainda tem vários bugs, várias melhorias e tal, mas já está disponível para teste. É justamente isso que eles estão pedindo. Vamos testar, vamos ver como é que isso funciona. Vamos reportar para eles lá bugs ou sugestões, porque parece ser, de fato, um projeto bem legal. Falando em projeto legal, a gente tem uma atualização aqui do Billboard.js, que está chegando na sua versão 3.0. E o Billboard.js é uma biblioteca JavaScript aí reutilizável de gráficos. Eu já usei ela em algum projeto, em algum momento da vida que eu não lembro. Então ele tem uma interface muito fácil, assim, né, e era baseado no D3, aquele outro projeto, né. E essa versão aí é 3.0, traz várias novidades interessantes, né, principalmente essa atualização aí da última versão do D3. Então se você está procurando em uma biblioteca de gráficos e tal, fazer visualizações, o Billboard.js é uma boa opção. Chegou até aqui e está curtindo o conteúdo da Brasil.js, então deixa a gente saber disso, né. Pode dar um like aqui, se chegar até o final e não curtiu, pode dar um dislike, não tem problema nenhum, né. Se inscreve no site da Brasil.js, que é para a newsletter da Brasil.js. A gente está com um conteúdo, como eu comentei no início, né, a gente tem um conteúdo que sai na segunda, tem um conteúdo que sai na quinta, que é essa weekly aqui, muito mais completa em texto. E também se inscreve nas redes da Brasil.js, né, a gente tem, a gente está bastante ativo aí no Telegram, no Twitter, entre outras redes aí e tudo mais. A gente tem conteúdo diário, né, então tu pode, como eu comentei no início, tu recebe de bandeja as notícias mais importantes que estão rolando aí no mundo da tecnologia, mundo web, mundo JavaScript e outros mundos também, né. Então nos acompanha aí e nos dá essa força. Eu sou fã da Mozilla, não nego mesmo, vocês já sabem, quem me conhece já sabe, né. Então a Mozilla está restabelecendo, ou está tentando restabelecer a neutralidade na rede lá nos Estados Unidos, né. Apesar da Mozilla fazer um trabalho que impacta aí no mundo inteiro. Então a Mozilla, juntamente aí com várias outras empresas da internet, como ADT, Dropbox, Eventbrite, Reddit, Vimeo, Wikimedia, acho que tem outras ali envolvidas. Eles enviaram então uma carta à FCC, né, lá nos Estados Unidos, pedindo para que a agência reestabeleça a neutralidade da rede com urgência. Isso, para quem acompanha esse assunto, ele é um assunto muito importante, impacta na vida de todo mundo. Isso está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas depois isso vem em ondas e acaba impactando aqui no Brasil. É um assunto super importante, né, se a gente pode pegar e olhar pelas internet providers, né. Os ISPs, eles têm muito poder ainda na internet e a neutralidade da rede quer justamente atacar isso, né. A gente precisa ter alguns bloqueios, a gente precisa ter algumas regras para que não exista abuso, né. Assim como outros casos que a gente traz aqui de antitrust e tudo mais, a neutralidade na rede é uma pauta super importante que agora a Mozilla, junto com essas outras empresas, estão pedindo, né. Agora tem um novo governo dos Estados Unidos para que se reestabeleça isso com urgência. Eu espero que isso continue bem ativo lá nos Estados Unidos e com muita certeza, assim, eu tenho muita esperança de que isso vai acontecer porque várias pessoas estão entrando no governo lá nos Estados Unidos com esse viés de olhar para essas coisas importantes, né. O impacto das grandes empresas de tecnologia na sociedade, neutralidade na rede e várias outras coisas. Então, acho que temos esperança aí, pelo menos nos próximos anos, assim, de que algo bom vai vir disso aí. E, com certeza, isso impacta aqui no Brasil, né. A gente vai ver o reflexo disso no Brasil e no mundo. E olha só que interessante, o Alan Turing vai estar estampado aí, merecidamente, né, numa nota de 50 libras. Isso mesmo, né. Então, na última semana aí, o Banco da Inglaterra apresentou o design. Eu achei muito bonito, né. Até rolou uma piada, né. 50 libras, olha o quê. Mil reais, dois mil reais, nem sei. Vale tanto, né. Mas, enfim, o que importa aqui é que esse novo design nessa nota de 50 libras aí vai ter estampado a cara aí do Alan Turing, o rosto dele. Eu achei... a nota é linda mesmo, assim, com o rosto dele. É mais do que merecido, né. Lembrando, então, aí que o Alan Turing, em 2013, ele recebeu, então, um perdão real póstumo, né, pela sua condenação lá em 1952, né. Pra quem não sabe a história, ele havia sido preso lá depois de ter um caso com um homem em Manchester, de 19 anos. E ele foi forçado a tomar hormônios femininos como uma alternativa à prisão. Olhem que absurdo, hein. Isso em 1952. E a gente olha pro mundo hoje e a gente vê coisas semelhantes, assim. Parece que a gente tá retrocedendo, né. É um absurdo. Então, essa é uma homenagem mais do que justa, assim, com a memória aí do Alan Turing importantíssimo aí, né. Uma das pessoas mais importantes aí pra... principalmente pra nossa área. E o Google AMP? Muito provavelmente vocês já devem ter acessado uma página que é AMP. Se é... quem se trabalha com desenvolvimento, talvez já tenha tido que implementar alguma coisa de AMP, um plugin WordPress ou desenvolver no seu site, né. O Google conseguiu inserir o AMP, assim, nas nossas vidas. Na BrasilTS a gente teve patrocínio do Google AMP, inclusive eles estavam presentes pra discutir muitas coisas. Inclusive, eu gosto de acreditar que durante a BrasilTS a gente falou bastante com o time do Google AMP, né. A gente tem uma relação muito legal lá com o pessoal. E vários pontos a gente sempre trouxe, né. Mas não foi só a BrasilTS, não foi só no Brasil, foi no mundo. E aqui a gente traz um post, então, que é lá do Dwayne LaFleur, que ele é fundador e CEO da Ezoic, uma empresa aí de mídia na internet, né. Ele publicou um artigo muito bom onde ele fala sobre o fim do AMP. Basicamente ele comenta, então, de uma notícia que saiu um tempo atrás, né, que a partir de maio de 2021, daqui a pouco, né, o Google vai parar de priorizar páginas AMP. Então, o que acontece? Essa estratégia do Google AMP de ser muito mais rápido e de forçar com que publishers se adaptem a praticamente uma nova linguagem, né. Um subset de HTML, o AMP é uma coisa totalmente proprietária, né, não é uma coisa aberta. E fazendo com que isso vá além, né, outros problemas, né. Porque o publisher, ele passa a não ter mais controle do seu conteúdo, o conteúdo fica dentro das CDNs do Google e tudo mais. Tem vários problemas. O time do Google há tempos também vem ouvindo aí a comunidade, tanto que agora a gente vai ter, em maio, o Google não vai mais priorizar páginas AMP, mas vai passar a priorizar lá quem passa no Core Web Vitals, que é um projeto que é muito mais, digamos, amigável com a web, com a web aberta, com a comunidade em si. Então, acho que é um ponto para o Google aí, assim, e vale ficar de olho aí. Então, o que vai acontecer com o AMP daqui pra frente? De certa maneira, ele influenciou aí, seja por bem, seja por mal, influenciou aí nos rumos, né, que publishers, sites são feitos aí na internet. E pra quem usa iOS, não no meu caso, né, mas vale a gente sempre trazer aqui essas notícias, a Apple lançou aí o iOS 14.4.2 e o iOS 12.5.2 para corrigir um problema de segurança crítico no WebKit. Isso mesmo, né, então essas versões aí, eu acho que era pra WatchOS, iPad, iPhone e, enfim, não sei o que mais aqui da Apple. Mas essas atualizações aí incluem essa correção de segurança importante, né, que inclusive a Apple disse que já estava sendo explorada ativamente há bastante tempo. Então, se tu usa aí a iOS, alguma coisa da Apple, vale atualizar aí pra essa última versão pra não ficar correndo perigo. Como eu comentei, vale a pena se inscrever na BrasJTS, é só entrar lá, brasjts.org, né, tem os links aqui também. Bota o teu e-mail lá, a gente não manda spam, é só conteúdo de bandeja pra você, saber o que que tá rolando, notícias, artigos, tem conteúdo original. O canal que a gente promove, tem conteúdo com parcerias, como o de hoje que a gente falou, e do Eric, né, que são coisas quando a gente acredita, a gente coloca também. Vão ter muitas novidades em breve aí sobre BrasJTS Conf e outras coisas de BrasJTS, então vocês podem ficar sabendo lá pelo e-mail e também pelo site e redes sociais aí da BrasJTS. Mas se inscreva lá, brasjts.org, né, e se chegou até aqui também, não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí já também pra nos dar aquela força. No e-mail que foi pra quem é inscrito ou inscrita lá na nossa newsletter, tem outros links que não deu tempo de falar aqui pra esse vídeo não ficar muito grande. Por exemplo, né, o suporte do NPM a Workspaces, aos comandos One e Exec, tem um podcast muito legal do William Oliveira, um malabarizando, né, um podcast sobre saúde mental para pessoas da periferia. Muito legal o projeto, vale já se inscrever lá nos podcasts, nas plataformas aí e acompanhar o projeto que é muito legal, né, o William sempre faz um trabalho incrível aí pra comunidade. A gente tem alternativas ao Tailwind CSS, a gente teve o lançamento do React Type 6.0, que é uma ferramenta de prototipação, assim, de aplicações React, achei interessante. E também o Nearby Shops, né, um projeto open source pra entrega de comida e mercado, um projeto muito interessante. E o open source, tudo isso lá na caixa de e-mail, tudo isso tá dentro do BrasilJTS.org, entrem aí e vocês podem consumir esse conteúdo sempre mais detalhado e mais profundamente, beleza? E agora chegamos naquele momento um pouco mais filosófico, assim, vamos parar, vamos pegar uma frase, aí a gente sempre tenta trazer aqui uma frase onde a gente para, né, de... Para, mas nem tanto, né, sempre tentando conectar de alguma maneira com o mundo da tecnologia. Esse momento filosófico é a frase da semana e dessa vez a gente traz aqui uma frase de Boris Beiser e a frase é a seguinte... Pois é, eu achei muito interessante essa frase porque, de fato, mais de meio século, muito tempo a gente desenvolvendo software, eu já trabalhei, né, vocês devem ter percebido isso, né, nessa frase. Faz a gente pensar em toda a nossa carreira, pelo menos aconteceu comigo, eu fiquei pensando, assim, quando eu li essa frase eu fiquei pensando, é, realmente, né, é sempre o problema tá nas equipes de desenvolvimento, né, dos programadores, programadoras e, enfim... Normalmente o problema acaba chegando lá, que é quem desenvolve a tecnologia de fato, né, claro que aqui a gente tá generalizando, mas é uma coisa que acontece de fato até hoje. Comentem aí, acontece isso na empresa de vocês? Provavelmente sim, né, se não, que bom, tu é privilegiado ou privilegiada. Mas, de fato, isso acontece e essa frase aqui do Boris é legal porque faz a gente parar para pensar nisso e dizer, não, peraí, tem algo errado, a gente tem que olhar para outra direção. Então a gente se apega muito, né, a metodologias ágeis, metodologias de desenvolvimento, olha os modelos do Vale do Silício, modelo da empresa Super Cool aqui do Brasil e tudo mais, a gente tenta replicar. Mas isso nunca muda, né, esse fato de que a culpa, entre aspas, aí, acaba sempre no time de desenvolvimento. Então acho que tá na hora mesmo de parar e olhar para outra direção, não, pera, só um pouquinho, não é. Acho que tem várias outras nuances em cima do desenvolvimento de software e várias outras áreas, né, afetam em como que o software é construído. E sim, na verdade, todo mundo junto, né, quanto mais unido for um time para conseguir colocar um produto, uma solução técnica no ar, melhor vai ser, menos atrito, menos culpa que a gente vai ter que procurar no final do projeto. E com essa bela frase, pensamento do dia, aí, ou pensamento da semana, a gente encerra aqui a edição número 382 da BrasilJS Weekly. Espero que vocês tenham gostado, né, se inscrevam aí, sigam a BrasilJS nas redes e tudo mais. E muito obrigado para quem compartilhou o conteúdo com a gente lá no GitHub. A BrasilJS Weekly é feita de forma colaborativa, né, dentro do GitHub e pela equipe de curadoria da BrasilJS. Então muito obrigado, nos vemos aí numa próxima, até mais. Tchau, tchau.